Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Calma velho, calma, tô entregando dinheiro aqui Começando mais um vídeo com vocês Deixa aquele like, serve o canal, ativa o sininho A parada é o seguinte, hoje a gente vai fazer a busca das mercadorias E pode ser que dê ruim, né, aqui na parada, tá ligado? No iniciozinho já, velho Então já fica esperto aí, fi Dá um papo Que papo Você falou ouro, mano? Falei ouro Você sabe usar isso aí, mano? Vou te dar um papo já Sei Sabe, né? De boa Fica até melhor que você Sabe, sabe, sim Você usa óculos, mano É, óculos ajuda Cadê? Pode vir, eu tô pronto Mano, a gente já tá aqui esperando, falta só você, velho Só tem um carro aqui, você tá trazendo outro? Tô, tô com o meu É, pega uma cai pra mim, colete já tem Tá, mas aí... O cara já tá lá perto lá, ele vai pegar já, ele tá voltando lá Vou fechar, fechar Colete já tá com um tonhão, meu Tá, tá aqui, tá aqui Ô, bagunça, se veste preto aí Vambora, vambora, gás Nossa, isso aqui vai ser ruim, a gente vai fazer escolta, mano Pra trazer o produto até aqui na favela Vem cá, a gente tá pagando mais barato fazer essa escolta Porque a gente comprou uma parada pra chegar aqui, né? Se a gente vai lá e fazer escolta pro cara, tem que ter, tá ligado? Um desconto, né, velho? É, quando acabar a escolta aí, você cobra o que para, mano Faz sentido, tá ligado? Se você não fizer isso, você tá meio que fazendo trabalho de graça pros caras, né? Mas aí vai da sua vontade, tá ligado? Se você é muito generoso, aí vai do seu lado mesmo Quando a gente compra, não fala que tem que fazer escolta, né? Já volto, gás Assim que a gente decidir, já vai lá, velho, já volto Bora, 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 bora A gente vai lá no... Aonde que é o local? Onde que é o local que a gente vai? É? Vai, pô Qual que é o local que a gente tá indo? A fazendinha Fazendinha ali na frente Tá, tá, mano Esse moleque aí, hein? Esse moleque tá falando merda já, hein? Esse cara ali, hein? Na próxima vez que a gente voltar e ele estiver ali, a gente vai tomar uma já, hein? Ixi Aí, deixa eu te perguntar um negócio A gente vai fazer escolta do cara, correto? Sim Você já falou do desconto? Não, eu não vou falar quando chegar, mano Não esquece, mano Não esquece A gente vai dar uma escolta pro cara, mano Aqui, hein? Aqui, ó Ele é aqui? Tá, porra Ué, é aqui, mano? Acharam que era em outro lugar Olha os caras aí, olha os caras aí, olha os caras aí Caralho, pareceu do nada, mano Você é louco, velho Vambora, vambora, vambora Ai, quer parar? Tá, mano Ó, mano, que porra é essa, velho? Ó, 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 onde cês vão? Aí lá Aí não, pô, aí tá metendo louco, caralho Não, o carro tá... 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 carregado O carro tá carregado aí, o que que deu com esse conto? Ele tá levando nós, pô, onde os carros estão Tá, mano, mas fala pra ele que o carro dele não é igual ao nosso, não A bala tá comendo, a bala tá comendo Aonde? Aqui na direita, aqui na direita, né? Bala? Que ideia pra quê? Tá louco? Tá louco, eu não tô ouvindo nenhum tiro, velho Ah, bala lá no... Aí na esquerda, aí na fazenda, aí na frente de você, mano Na fazenda, na fazenda, volta, volta Sério? Tá dando tiro ali? É PM, pô, é PM, é PM Nossa, vaza, 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 mano, a PM É pra trocar, vaza, vaza... Nossa senhora, calma aí, calma aí, calma aí, a gente não sabe o que tá acontecendo, velho, como é isso? Vamos defender, pô, é nosso droga Mas tá, como assim, mano? Mano, calma aí, eu não tô vendo nada, velho Nossa, agora eu vi, agora eu vi, para, para Para, 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 pô Vai, mano, vai pra frente, vai pra frente Atira daqui, Silbo, atira daqui mais fácil Os caras já mataram, já mataram Tá, já foi aí Tô vendo, tô vendo, tem um monte de cara caído lá, velho Acho que é outro cara, velho Alguém tem birônculo aí, não? Tô vendo, tô vendo Os cara tão em pé, os cara tão de pé Vamos ver, vamos ver, vamos ver O que que tá dando aqui, tio? Você é louco, o pipocão, mano Pinteiro, bala no carro da polícia, velho Aí, não vou ficar muito tempo aqui, não, hein Já avisa os caras, já, tio Pode ter que ir embora, que eles vão pedir QRL Não vou ficar muito tempo aqui, não, mano Nossa senhora, ali aqui, velho Pô, vocês aí da Jeep, vai lá comprar um kit rapidão Nossa, estouraram, velho Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Comprar o kit de reparo lá pra consertar o carro dos caras Vai lá Tem o Gema? Eu tenho o kit, cadê? Cadê? Tem kit? Daqui, desce aqui, desce aqui Aqui no carro aqui do Jeep, tá quebrado Nossa, mano, olha só, velho Caralho, esses caras estavam aqui esperando, velho Pô, aí é o osso, hein, velho Nossa, esse aqui, velho Mano, o que me deixou estressado, mano Que a gente tava tranquilo Aí vem um desgraçado dando fuga da polícia bem na estrada, mano Nossa, aí quebrou, velho Aí a polícia começou a vir atrás da gente, mano, já era Ah, mas esses caras também é burro, né Mas vocês estavam em três carros? Dois? Mas estavam em quatro, mano Pô, aí a polícia, um carrinho desse vem atrás de vocês, mano Não, tinha vários, mano Isso aí não é o único, não Tem PR Pô, então fica esperto aí, mano Fica parado aí Pô, o cara fala agora, mano Já tá de sacanagem, né, que tem mais Sirene, sirene Olha a sirene Cuidado vim de cima, hein, velho Vambora, pra onde vamos? Pô, tô esperando o cara consertar ali pra gente fazer alguma coisa Não, não tá consertado Já consertou, eu acho Vou levar os caras pra dentro da favela lá, porra Vou levar os caras pra dentro da favela Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Vambora, cadê os caras? Não consertou não o carro? Eles estão em quatro carros Tem um lá em cima, lá, ó Tem um lá em cima Tem um ali por cima, esse aqui embaixo Cadê o cara do kit? Cadê o cara do kit? Passando o carro blindado O carro foi que é parado, velho? Vocês estão aí onde está o caminhão? Sim, sim É, você que passou aqui? Estou aí, foi Então volta aí já pra dar um reforço Tem que te repara aí, tem que te repara Não, não, velho Mano, ninguém tem que te repara Mano, eu estou tendo problemas de limpar Vambora, vambora, vambora Já está com todos os... Ah, polícia, polícia Polícia Raja, raja, raja Tô vendo, tô vendo Raja, raja, raja Mano, você está no buraco que eu não consigo sair, velho Matei um, matei um, matei um, raja Matei um, matei um Não consigo sair Eu saí lá pra favela, pegar uma caia e colocar a roupa Não caiu, não caiu Vamos, vamos, vamos pra favela Vamos pra favela Cadê o da Mercedes? Quem está na Mercedes, porra? Pô, na hora que eu saí os caras já foram Vambora, vambora, vambora Vambora Matei um PRF, dá cuidado É tranquilo na blindada Tem outro carro aqui, mano Tem outro carro aqui A polícia parou lá em cima, hein Parou lá em cima Sai, sai Polícia parou lá em cima A vada é rajada pra cá Bora, bora, bora Ficou da caminhonete lá Ficou uma, ficou uma Depois busca, depois busca Depois é, cuidado, vambora Pois não, foi Eu vou com a profite e reparo Eu vou com a profite e reparo Calma De boa, de boa, vambora Vai encontrar que a gente deixa os caras lá na favela É, deixa os caras lá na favela É, deixa os caras lá na favela A gente deixa, a gente deixa Meu Deus, olha a bagunça que deu, mano E esse carro aqui, isso vem nas idades Nem podia, velho Eu acho que esse carro não era pra estar ali, não, velho Valeu que eu tô dirigindo Tá, só olha pra trás pra ver se a polícia não vai seguir, mano Porque se a gente for direto pra nossa favela, você vai querer entrar lá Eu sou o último aqui, eu sou o último aqui, ó Não tem ninguém, não Tá, fica aí Eu sou, tô na Mercedes, tô na Mercedes Se aquele cara tiver na frente da favela, eu vou meter bala nele, hein Pode atirar Porra, ele tá lá com o mecânico, mano Pode atirar, se ele tiver pode atirar Tá com o mecânico, mano Calma aí, calma aí, calma aí, cuidado É, outro cara ainda, velho Rapaziada, bora voltar, bora voltar agora A gente vai ter que voltar pra pegar o outro carro, velho É, alguém fica aí pra receber os caras Eu vou, eu vou na... Não, os caras vão voltar juntos Os caras tem que voltar também com nós Vambora Os caras vão voltar com nós Calma aí, rapaziada Calma aí, rapaziada Deixa eu fazer o seguinte Calma aí, deixa eu fazer o seguinte Eu tô sem nada, eu não tô com arma Eu não tô com nada no meu carro Eu vou voltar lá sem colheita, sem nada Eu vou olhar, se não tiver PS, nem nada Eu vou acertar o carro e vou chamar vocês, pode ser? Você vai tomar bala, que o cara já tá lá já, velho Eu tava esperando Pô, já tem PM lá, já tem PM lá, mano Vai ter que ir lá pra... Vambora, mano, eu vou deixar o carro não É minha, minha pode pegar Vai lá, vai lá, pegar os caras lá, vai lá Vai, rapaziada Limpa o rádio, calma Vamos fazer o seguinte Tem uma caminhonete blindada aqui É minha Entra ela, quero quatro pessoas nela, vai Entra aí, porra Porra, essa moto de novo, mano Eu vou ver quem é essa moto Para, para, para Tá de palhaçada esse cara, né, mano Vem você, meu bravo Alguém tá com kit? Alguém tá com kit? Vou na Porsche O que é, irmão? O que é, tem que ir rápido Não, os caras vão vender os bagulhos lá Tem não, tem não Tá fechado, irmão Vai lá, vai lá Depois volta aí Tem duas vagas aqui no carro blindado Meu Deus Olha que merda que deu, cara Vai, 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 vai Para aí, para o blindado aí Bora, 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 bora Tem que ir rápido É o seguinte Se tiver policial O blindado atravessa E a gente usa ele como cover, entendeu? Pode dar no meio Beleza, atravessa e pega o carro, beleza? Tá, todo mundo na frequência aqui? Cadê o outro carro aí O outro carro dentro? Bora, rapaziada Se quiser sair aí E meter bala nesse cara Pode meter O que é? Esquece, mano Você tá aqui na frente? Sim, mano Se quiser sair e meter bala Nesse cara da moto aí Que ele já tá enchendo o saco Pode meter Não, esse aqui é outro carro, mano Vaza, irmão Não, vaza, irmão Vaza Porra, aí vai demorar pra caralho Os caras já vão pegar o carro, mano É, tá tirando, mano Os caras já pegaram a mercadoria toda, mano Mano, mano Calma aí, calma aí Deixa eu pegar esse volante aí Vou fazer um caminho diferente aqui, velho Vamos chegar por aquele lugar ali, mano Só segue, só segue, hein Bora, 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 bora Segue, segue Já viu, né? Se tiver policial Se tiver policial Segue, mano Segue A gente já demorou pra caralho Agora não pode dar decimada assim, mano O cara da moto tá vindo atrás, hein? Bora lá, mano Deixa, filho Onde? Ele vai tomar a barra, né? O que foi? Segue, mano Segue Você não vai chegar lá agora, senão Ela tá cheia de policial já, mano Tem que pegar ele de cima A gente vai descendo Só tem um carro amarelo atrás dele, né? É que os outros são mais lejos Só tá subindo mais Vai nessa estrada de terra aí, ó É aqui, ó Que eu tô fugindo Vambora, vambora, vambora É com o pé, velho Ah, daqui a gente consegue ver tudo lá embaixo agora, mano Vai reto, vai reto Nem desce nessa estrada aí Não, não é aqui não É aqui na frente a gente consegue ver já É Não é aqui não, esse jeito? É aqui na frente Ali embaixo Aqui, aqui Nessa curva ali na frente, ó É ali É aqui, é aqui, ó Vamos descer, vamos descer, vamos descer Calma, 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 calma Vamos ver o carro, porra Fica parado aqui, ó Tô ouvindo sirene, hein? Sirene, hein? Vamos ver se a gente consegue ver Alguém daqui Tem PM, tem PM, tem PM, tem PM Lá no caminhão, lá no caminhão, no caminhão Tá, lá onde que bateu? Lá matou os caras Já vi, já vi, já vi Eu só vi um PM Bom, caminhão tá lá, velho A gente vai ter que descer Tá, a gente vai descendo Vamos cercando os caras Muito, é papo de uns 8 PM Porra, 8 é tenso Junto, rapaziada, junto Calma aí, mano Calma, 8 Vamos fazer um negócio aqui Eles não fazem ideia que a gente tá aqui, tá ligado? Mano, eu acho que dá pra descer por esse morrinho aqui Tem que tirar esses carros daqui Eles podem ver, hein, mano Tem que parar pra descer por aqui É, ó A gente tem couve da árvore Tem couve da árvore aqui, ó Tem que ser rápido, mano O medo é se ele estiver descarregando o carro Vambora, vambora Já tamo descendo, mano Apareceu, mete papo Vambora, vambora, guys Nossa, tô vendo que eu vou ter que usar aquela regra Ufa, alguém viu Foi 2 Alguém viu Boa Levei outro, levei outro 3, acabou, acabou Levei outro, levei outro Levei 3, levei 3 Eu não vejo ninguém Muito, cuidado Levei, levei Levei outro, levei outro Calma Não, brother, mano Ele caiu pra caralho Eu nem tô metendo um bala Só pra Olha as noita Pega o carro Pega o carro que é o objetivo, mano Eu tô aqui, eu tô aqui perto dos carros Tem que subir um comigo Tem dois carros lá O carro tá quebrado O carro tá quebrado O carro tá quebrado, tá Vamos pegar os carros Vamos passar e transferir tudo pra os carros lá de cima Vambora, vambora, vem Vambora, vambora Preciso de mais um piloto aqui pra gente passar aqui Desce o carro, desce o carro, desce o carro, desce os carros pra cá Preciso de mais um piloto, tem dois carros Subindo, eu tô subindo Vambora, vambora Pera aí, rapaziada Tem dois carros Sirene, sirene Tô chegando mais Chegando mais E eu tô aqui em cima sozinho Os caras chegam aqui e quebrou Eu vou pegar esse blindador Posiciona, rapaziada Posiciona Peguei o blindado, hein Eu vou aí Tô posicionado aqui na noite Vou passar aí, vou passar aí Vou ter que dar uma volta pra chegar aí Mas, olha aí Demorou, demorou Pode vir, a gente espera A carga tá aqui E aquela carro, hein E a carro, hein Que eu dei, hein Vai falar que não foi boa, mano Ah, calma aí Estratégia, né, mano Os caras nem sabiam pra onde a gente ia vir, velho Chegamos por cima já Vambora, tio Tô vindo no barulho de viatura, hein Só sei por que você não desceu e meteu bala, mano Eu tenho que ficar atrás um pouquinho, velho Porque se não Ficou muito afobado Não precisava de eu descer também, né Os caras são melhores do que a minha mira Então, sou um pouquinho melhor na estratégia Chegando, tô aqui na fazenda Não, não Tem um carro da PF atravessado, hein, mano Deixa eu ver se alguém Eu dou um passo por cima Pode vir, pode vir Eles morreram aqui Eles estão mortos tudo aqui Eu tô ligando Mas acho que vai chegar mais, mano Tá, tá, tá Cheguei aqui, ó Já pegaram os produtos? Ah, já o carro Demorou Cheguei, cheguei Tô tudo aqui, pô Tem que... Peraí, peraí Pô, mas é pra vocês terem pego já, mano Foi botar no carro, velho Se cada um pegar um pouco já, velho Vamos lá comprar o kit Bora, bora, bora Meu carro, tá um cara vindo aí Fica aí É o da Mercedes Da Mercedes, fica aí É o da Mercedes Onde que a gente kit? Ali na frente, né É, na lojinha, bora Meu Deus do céu E aí, vai falar que a calva foi boa Ah, tio A calva foi boa, mano A gente vai por cima Os caras nem sabem de onde a gente tá, filho A gente usou as árvores como cover lá Sim, mano, você é louco Foi ótimo Nosso grão tá aí, filho É ruim perder pra esses caras, não Não tem mais uma caminhonete que tá em cima do motão? Calma aí que a gente vai voltar com um, não repare Calma, sim, calma que a gente já tá ainda aí Mano, e faltou a compasa, velho Eu quero saber onde está essa compasa, mano Que tava com a gente Que que é? A compasa, mano Ele tava um dos nossos, pô, né Porra, tem dois carros parados lá atrás Cê viu, né? Para, 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 para Eu vi dois carros ali, velho Vai, vai, vai Vai que eu vou ficar rodeando aqui Vai ficar parado, não É sério isso, mano? Os caras... Não falam nada Bora, 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 bora Bora, bora Você não tá falando que eu tenho direito suficiente? Será que eu tô com dois mil na carteira? Então aumentou? Aumentou o preço, aumentou o preço Aumentou o preço, tá mais caro Vambora, vambora, vambora Sacou em cinco mil aí pra ver se vai Nossa, tá quatro mil agora Aí, tô mancando aqui, mano Vou ter que sair Calma, a gente já tá voltando já com o negócio Onde você viu os carros parados? Tava aqui, mas já foi um pra direita E o outro foi pra esquerda Ah, um upzinho, aqueles caras do caralho lá, velho Olha de cima na montanha aí Pra gente não tomar também Os caras tão pegando posição Tenho quase certeza É, tem que ser rápido Não, calma Vocês vão ter que me dar cover pra arrumar o carro, hein Não, relaxa Não, vou botar o blindadão na frente Você fica na direção do blindado Esse é a forma na porta? Ou é na... Atrave essa blindada que eu vou ficar atrás dele Essa é titã, essa é titã Que que é? Que? PM, tem Essa é titã aqui Não, não é PM não, é titã, velho Sem tá bala, sem tá bala Se tiver aí, sem tá bala, foda-se Tá parando por que essa porra? Que que é isso? É mecânica, é mecânica, mano Ah, tá, é mecânica Porra, é mecânica Nossa, cê Meu Deus do céu Parece que o cara foi embora, velho Vai, vai, vai Pera aí que eu vou descer Vai, vai, vou botar o carro ali E vou te ajudar, vai logo Vai, vai rápido, vai rápido Vai no capô, tudo aqui Na roda, na roda Na roda, na roda Fica aqui, isso Fica aí Fica esperto, fica esperto, hein Tá, tá, não fica parado não Vale as moitas Eles acharam que ia levar nossos negócios, né Beleza Boa, boa, consertou, consertou Bora, bora, entra no carro Pera aí que eu tô indo no blindado Entra no carro, entra no carro O cara tá bancando aqui, calma aí Blindado, espera aí Vem Bora, bora Bora Ah, deu bom, hein Deu bom Cuidado, cuidado Todos os carros pegam, né Tá de boa E os produtos, olhou, tá tudo aí dentro Tá tudo aí dentro do carro Alguém checou, alguém checou os produtos Tá dentro do carro Tá dentro Tá, tá de boa Nossa, mano Caralho, eu não sabia que ia dar essa treta toda, não, velho Nem eu, achei que isso aqui era aqui perto, hein Pô, mano Cê é louco, foi uns 30 policial ali, velho Tô esquisito, cê ainda tem aquela bandagem aí Deixa eu ver, deixa eu ver, mano Você tem que ser agora ou pode chegar lá? Não, dá pra chegar lá Tá, quase não, não, não vai dar Não, então calma aí que eu paro aqui, rapidinho Por que pararam, hein? O cara usar bandagem aqui, mano, tá ruim aqui, o rapaz Mas pode ficar de boa, já tô na entrada Desce caldo geral, desce caldo geral já Nossa, mano, que adrenalina, velho Cê é louco, a gente só ia buscar o negócio, velho Olha a treta que deu, mano Pra pegar uns negócio ali do lado Mano, tinha uns 15 policial lá, velho Ui Esse carro aqui é bom mesmo A blindagem dele, ó, nem quebrou É, mano Aguentar uma rajada de AK Contar uma AK na cara, os caras saem rapidão, hein Vai, 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 mano Rapaziada, todo mundo entrando no Jeep deles aqui Levando lá pro baú lá e com eles, com eles Vambora, vambora Tô só verificando aqui Pra recuperar tudo que a gente possivelmente pode ter perdido Demorou, demorou Ué, tá destrancado isso aí Não eram quatro? Tem, tem... Era quatro, cadê o outro? Cadê o outro Jeep? Cadê o outro Jeep, mano? Tinha quatro, hein, mano O Jeep, eu acho que é do cara que perdeu o celular na hora da trucação lá, mano Ah, entendi Alguém tem mais bondade Vamos levar esses três lá pra... Mas tá safe, pode ficar tranquilo que esse daí que tá safe, mano Ele tava lá perto ainda da fazenda, tá só Vai, cada um aí no baú aí No baú não Levando um caminhonete de boa Tá, tem um carro aqui que tá trancado Eu preciso que ele faz uma bondade aqui Carro aqui que tá trancado Tá trancado mesmo Ah, não sei como, se tá todo mundo caído lá Não, mas pode... Pode ter mais polícia E aí, como é que ele não sabe, mano? Ah, a gente tava tudo de preto Não sabe nem da onde a gente saiu, mano Aí, eu fiz o chamado do Samon pra vocês que tá mancando Tá, vamos botar as paradas aí e juntar tudo Vou dar um cortezinho aqui, guys Vamos juntar tudo que a gente pegou lá E já volto, mano Ano do céu, que coisa louca aconteceu, mano Caralho, foi boa, foi boa, mano Nossa, tanto policial que tá caído lá, velho Você é louca, açãozinho Foi massa Olha o dentro de carro que tem aqui, velho Caralho Vocês vão usar o lockpick aqui no carro? Ah, o Sabu vai embora Provavelmente a polícia invadiu lá o nosso local lá Então, cara, mó estranho esse negócio, hein É, estranho demais Os caras já estavam esperando você ir atrás daquele local? Foi o que pareceu E, viu, tinha que ver com você aí se não tem nenhuma AK jogada por aí Ou em algum carro aí Voxa aí Autoridade? Deixa ela vir pra cá Dá autoridade aqui Oi, oi, fala Você tem pistola pra vender ainda? Tenho Qual que ele quer? Porra, agora, mano? Ah, se você tem Mano, fala pra ele voltar daqui 20 minutos aí Que a gente tá abastecendo aqui Não fala que a gente tá abastecendo não Mas fala que a gente tá Tá tendo ação aqui dentro E não pode atender eles não Tem outro não? Outro negócio pra abrir? Tem que comprar masterpeak lá, velho Ninguém tem masterpeak aí, não? Vou dar uma olhada ali na casa Calma aí, fica aí Pô, mas o... Alguém tá soltando um foguete aqui dentro Alguém tá soltando um foguete aqui dentro, velho A gente não sabe quem é Não é nosso O cara tá soltando um foguete, mano Vocês não viram a direção, não? Quer ver? Cara, o foguete tava patendo lá perto de nós, velho Eu vou subir aqui pra ver quem é O carro da entrada aí Tá vendo alguém aí, mano? Diferente? Eu tava lutando Eu tô soltando esse foguete Na direção nossa, mano Aqui no final da favela Não tem ninguém aqui, velho Eu tô aqui no início aqui Eu não vejo ninguém, mano Alguém tá no alto soltando esse foguete Aparece que foi por aqui, velho Pode ter vindo lá da montanha Lá do outro lado, hein, mano Caralho, soltaram um foguetão ali, velho Gente, todo mundo pega a posição aí, vai Ah, já tô na posição aqui, mas eu tô esperando Já guardou os produtos, tudo? Tá, já Só falta essa caminhonete aí Precisa de uma masterpeak Eu acho que eu vou lá comprar Onde tá esse cara, mano? Ele soltou dois foguetes, mano Não tava gravando Na nossa direção lá, velho Tenho certeza que não é nenhum palhaço daqui Que soltou esse foguete, né? Tá no baú aí, mano Se não achar o cara, uma hora eu vou achar Ele tá por aqui perto, mano Não tem como, velho Olha a montanha Eu tenho uma casa aqui pra ver Também tô aqui em cima pra ver ninguém Ó, mais um Volta aqui, ó Vem aqui do lado Vem aqui do lado Vem aqui do lado Vem aqui do... Qual lado? Do bar Lá do bar? Vem aqui do bar Do lado do bar, cara É que mandou uma casa aqui Explodiu aqui do lado do bar Soltou e explodiu Onde você tem um foguete aqui, mano? Uma da casa aqui, mano Em cima da casa? Mano, se eu ver o cara Eu quero nem saber o que é, mano Vou dar um tirão, hein Se ver o cara Pode tentar o tiro Pode tentar o tiro Tira em mim, porra Tá aí pra dar uma volta Não, tô dando volta de blindado aqui Dá uma olhada na direita Na direita, de blindado Na direita, lá, ó Lá na parte das montanhas Onde passa o trem Vai pra aquele lado ali Eu tô olhando aqui, velho Onde passa o trem Sou eu que tô aqui Tá muito estranho, mano Tem um carro entrando aí, mano Ele tá dentro de alguma moita, tá ligado? E se a gente avançar pro lado do trem A gente pega ele, eu acho, velho Fala Movimento aí Vim comprar uns bagulho de vocês aí, porra Cheira a máscara Todos os laranjas aí Vendo mochila e colete pra vocês Nossa, é... Ele tá falando que é os caras de laranja Que vende mochila e colete Vuga o bigode Vuga o bigode falou aqui Vem ver se vocês têm umas placas clonadas aí Umas 20 pra vender Paz Alguém tem placa guardada, mano Pra vender aí? A gente tá com um probleminha agora Que algum palhaço tá jogando foguete aqui dentro, tá ligado? Então a gente tá tentando caçar quem era E aí o IMT escorridas ali, tá ligado? Aí o carro não... Você é o dos caras lá que vende colete? Sim, sim, sim Deixa eu te perguntar O local é secreto ou como é que é o negócio? A gente entra em contato Não, não, a gente cola aqui mesmo Ah, se você vem aqui direto, né? Sim, entrega tudo Pode crer, pode crer A gente veio esses dias aí e falou com o rapaz Ele tava sozinho Não sei se ele repassou pra alguém Ou não, qualquer coisa a gente volta Ah, sim, não, tá de boa Deixa eu te perguntar, alguém tem placa ou não? Eu tenho, eu tenho Quanta cê tem? Cê tem... Não tem não, preciso chegar aí Vê lá, dá uma olhada lá 500 mil em colete? Isso Só pra amanhã, se pá, viu? Hoje a gente já fez uns 40 Vem cá, vem cá, por que cê tá querendo comprar tanto colete assim, mano? Calma aí Gastar tudo em 500 mil em colete não, porra Deixa eu lucrar aí, caralho Gastar só em colete Carro aqui tá aberto, Escobar Mais 375 aqui pra botar lá, hein? Traz aqui pra cima o carro aqui Tá, vou levar aí Faz o seguinte, resolve com o cara lá, o negócio da placa lá Só que... Deixa eu guardar lá as paradas Um aí, um aí que tá aí de bobeira Vem aqui perto de mim aqui pra fazer escolta aqui, mano Cadê, mano? A escolta aqui pra mim é alguém aí, tio Meu grau, esquisito, coiote, fumaça Alguém pra eu buscar aqui no hospital? Agora não dá, tem que guardar a parada ali Ninguém tá aqui ainda, ninguém responde, porra É o seguinte, guys, é o seguinte Tem alguém ainda atacando o foguete, mano O servidor caiu, voltou e o desgramado tá atacando o foguete ainda, velho Foi agora, foi agora, mano Tem que tentar pegar esse cara Cuidado que eu acho que se ele atacar o foguete em você, mata, hein? Eu tô vendo, tô vendo, tô vendo Tem uma moto aqui Aonde, onde, 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 onde? Sou eu, sou eu Sou eu Pelo amor de Deus Cuidado, mano, meu Deus O que que você tava fazendo aqui, velho? Eu sou um, velho, tá de boa Falei que eu tô aqui procurando, mano Vou ver aqui, cadê o cara, velho? Ele deve tá correndo a pé, hein? Ai, cara, o cara aí? Ele deve tá a pé É, ó O cara deve tá a pé Ó, fica aí esperto que ele deve tá a pé, mano Ele não tá muito longe Olha dentro das moitas, mano Todas as moitas aqui do lado direito, aqui, ó Vem vindo do lado direito, limpando tudo Tô dando bala em todos aqui, é eu Eu tô dando tiro aqui em todos os parados aqui, velho Eu vou lá pro outro lado do bar, velho, pra dar uma olhada Vambora, vambora O cara tá por aqui, mano, tô ligado Alguém matou um javali aqui, foi um de vocês? Não matei, não Eu não Alguém matou javali? Eu não Vem pro lado do bar, ele tá aqui do lado do bar, o cara Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Ele matou um javali Nossa Não, 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 é tiro Tá marca de sangue aqui Isso aqui é tiro, alguma coisa, mano Ele tá armado? Então ele pode tá armado, fica esperto, hein Vem rá, vem rá pra cá, vem cá Tô descendo um morro aqui Vem rá pra cá que a gente vai dar uma limpa, velho Na direção lá da garagem, lá Ele deve tá indo pra lá Cadê vocês? Trás do barco Tô atravessando a linha do trânsito Aqui, 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 ó O cara tá aqui, ó O javali tá morto aqui, ó Agora ele deve tá por aí, mano No meio dos matos, dá uma olhada, hein Vamos ver, vamos ver Dá essas montanhas de areia Essa casa aí, ó Dá olhando todas as casas Vambora, mas esse cara tá por aqui, mano Você que tá de moto, vai mais pra frente lá, ó Vai lá na frente, perto da onde que era a última garagem Vê se você acha alguém Calma aí que eu tô fazendo a varredura Tá caçando um cara aqui, calma aí Nada, nada, nada Esse cara tá por aqui, tio Tiro, você que tá andando? Tem alguém perto da máquina ali? Depende Não sei o que você vai falar Caralho, mano Vai ser difícil Tem muita moita aqui Vai baixar esse carro Pra não ficar todo mundo descansando aí Vamos ficar em posição Prestando atenção, entendeu? Só que posição em cima das casas Caralho, o cara sumiu, mano Ele tá dando um tiro aqui ainda, velho Que foda O cara sumiu, velho Sumiu, sumiu, gente Olhou tudo aqui, velho Uma hora ou outra Ele vai querer voltar Pra fazer essa palhaçada, mano A gente vai pegar Caralho, sumiu, guys Eu vou dar um corte aqui, guys A gente vai fazer outra coisa O cara sumiu, velho Foi atrás Mas nada, 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 nada Tá todo mundo tentando pegar ele O cara é um ninja, velho Então eu já volto com vocês Por que você tá com esse capacete ainda? Quê? Por que você tá com esse capacete ainda? Como assim? Ele tá lá na frente da favela Tira o capacete, irmão Eu, eu Por que, velho? Eu tiro, pô, calma aí Eu, aqui, ó Tô aqui na... Ah, não tem isso Que que é Não precisa entender, não, mano Só, só, só faz Sou bonito A moto passando na frente Tá abusando, irmão? Você tá vendo que tá na minha mão aqui, não? Eu tô sem placa aí Eu vou ali buscar pra você, demorou? Fechou? Consegue buscar uma MasterPick também, mano? Consigo, pegar uma lá Tá Tu revistou esse cara aí já, mano? 10,90 Não 10,90? Eu vou te mandar 3 mil, né? É, no caso Vira aí, mano MasterPick O mano aí vai te revistar Que a gente tava tendo um problema aí De um pessoal aqui Na favela aqui Como é que é esse cara aqui, irmão? Lá você tem Vamos andar com uma MasterPick Vamos andar com um cara Falando melhor Pode ser isso, pode ser Aham Espera Lá, dois, pirulito MasterPick De boa MasterPick Que essa moto aqui, irmão? Que que foi, velho? Abra ela ali, libera ela ali Ela é rápida, então cuidado Mas não tem bom, não, velho Tem onde colocar nada aqui, tá ligado? Tem, tem Dá pra botar aí embaixo, aí, sim Se você levantar o barco Mas que eu vou que é colar, tá ligado? É aquela super bonder, tá ligado? Entendi, entendi Só esperar aí, perto da moto, aí Fechou, irmão, velho, velho Posso colocar o capacete, não? Não, pode não Caraca, calma Corre essa, tipo Tá doido, pô Nossa ideia Vai, 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 vai Meu Uber bateu ali? Não tô entendendo Eu pedi um Uber, guys Calma aí, voltando aqui rapidinho Você quer Uber, caralho? Não sou nada, irmão Ah, pode crer, pode crer Vale, então Beleza, valeu Fica andando com esse carro dessa cor aí Você vai ver se você vai voltar, mano Ô Você é Uber? Isso Isso Ah, pode crer, pode crer Vambora lá, vambora lá, mano Se a gente tá sem um carro Daí tá Pode crer, pode crer Vambora aí, mano Que é lá na garagem lá, velho Tem como? Da praça mesmo? Exatamente É como lá? Nossa senhora Só tem lá no seu palhaço Tem alguma outra garagem, seu trouxa do caralho? Vai ficar muito caro não, né, mano? Táxi é caro, hein, velho Não? 200 reais Ah, 200 conto Aí sim, mano Agora eu vi certo, hein, velho Tem taxista aí cobrando muito caro, velho Tem Na viagem dessa no táxi é quase milzão, ó É, rapaz Taxista é meio caro, mano Esse lugar aqui é um pouco Um pouco perigoso Esse lugarzinho aqui de estapação, você tá ligado? Ah, nunca vem pra cá, não Às vezes os caras ficam trocando tiro aqui, mano Nesse local aqui, ó Às vezes os caras ficam trocando tiro, tá ligado? É meio estranho isso Ah, então nem vou vir mais pra esse lugar, não Nem vem muito pra cá, não, velho Até, tipo, tudo a dica, mano Esses caras que fazem essas coisas Vem mó palhaço, mano Acho que é melhor você ficar longe Nem era eu, né, que tava ali Vamos bora lá pra garagem lá Mas eu quero comprar um carro Por quê, mano? Por quê eu quero comprar um carro, mano? Porque eu tô com 300 conto, tio Tô com 300 mil, mano Tem um carro BR que eu não peguei ainda Eu sei, mano Acho que é o Up, velho Tem o Up e tem um... É, acho que é o Up Um Golf É o Golf, mano Vamos ver se alguém ele tá vendendo ali na praça ali, velho E aí, mano? Vai demorar aí, velho? Porra E aí, mano Caramba, três anos, velho Deu um susto no cara, velho Porra Que isso, mano Nossa Isso aqui é quem... Nossa, agora que eu tô lembrando, velho O... O Ajata falou que ia me emprestar uma parada Ele não falou o que que era, velho Nossa, me emprestou uma Tigerzinha, velho Nossa, vou até testar, velho A Tiger Nossa, mano, ó Que isso, mano Valeu, seu palhaço Caralho, mano O palhaço nem fala, mano O cara andando pra essa cagada, velho Fala Salve, salve, meu rei Fala, velho Ô, padrinho, deixa eu dar uma vez nessa moto aqui Não bateu nem como, né, mano Por que, padrinho? Não tem como não Eu nem te conheço Você vai ficar montando a minha moto assim, você é louco Tô nem, padrinho Ô, mano, é só pra eu poder ver se eu quero comprar ela mesmo, tá ligado? Porque eu tô com uns bitcoins aí Pode crer, mano Pode crer Mas nem é minha essa moto Só foi emprestada mesmo, tá ligado? Se eu vou te emprestar e ela não voltar, como é que fica? Padrinho, você vai comigo, padrinho Então, nem dá, mano, tá ligado? Que você tá com umas caradas assim, nem sei quem é tu, velho Então, mano, sei lá Se é igualzinho a algumas pessoas que eu já conheço, velho Foda pra te achar depois, velho Que isso, padrinho? Nunca vi ninguém igual eu aqui na cidade ainda? Nada, imagina, mano Ah, é, seu rosto é mó genérico Tá de boa Tá de boa Tô de perguntar uma parada aí, mano Tava que quer comprar um golf Tem algum golf aí? Ó, mano, golf eu não tenho não Eu tô querendo pegar um golf, tá ligado? Ah, golf não Tô vendo um golf aí 150 mil é seu, velho Que? E 150k? Exatamente Cê tá doido Tá afortunado? É o golf, né, mano Calma aí Ó o cara mexendo no carro da moto dele Vai pra cá do caralho, mano Isso aqui eu quero testar essa moto aqui, tio Vamos testar, motinha Vamos testar Pra você que era a polícia, velho Se liga, se liga Esse vendedor aqui deve tá mó distraído Ó, vou dar um susto nele É vendedor de carro, ó Fala aí, irmão Opa Tranquilo, tranquilo Tranquilo, irmão Então, eu tava querendo comprar um golfzinho aí Tá tendo aí na loja? Sim, sim, sim O MK7, né? Exatamente Quanto é que tá custando o carro? É, 80 mil 80 mil Não, mano Eu pedi foi um golf Não foi uma limusine, mano Tá real? É um golf, mano Quanto é que tá o golf? Golf MK7 80 mil Ah, calma aí, mano Pô, como é que é esse carro? Tem como a gente dar uma olhada nesse carro? Porra, removeram o holograma, mano Ah, ele tá de brincadeira, mano Eu comprei um golf Um golf, se eu não me engano, mano 20 conto Um golf tá 80, velho Golbo além é 15 Golbo além é 15 Então, mano Como é que esse carro tá 80, velho? É porque ele pegou uma velocidade muito elevada Acho que é por isso Quanto que pega esse carro? Full turnado Ele trava no 260 260 260 A mesma velocidade do gol, velho Sério, mesmo? O golzinho tá na mesma velocidade, mano Ah Porra, aí tem que reclamar com o dono da concessionária, né? Ah, você não é o dono, não Você só vende, mesmo, né? Exatamente Pode crer Porra, como é que a gente vai fazer esse negócio ser 80? Não tem nem como descer mais nem menos, velho? Porra Só tem como subir, né, velho? Porque pra descer eu... Subir não dá, velho Vamos fazer o seguinte Vou dar uma pensada Você vai ficar por aqui um tempo ainda? Sim, sim, sim Mais umas duas horas, velho De boa, de boa Vou ali na praça rapidão Pegar uma grana ali E já desço aqui de novo Tranquilo, tranquilo Valeu, valeu, mano Falou, falou Não parcela não, né? Não, não Sem parcelas É a vista É, o assunto tá de boa Já volta aí Caralho, mano Como que eu vou comprar 80 pau no Golf, velho? Eu vou ver se alguém vende, mano Eu vou comprar de alguém, velho Eu quero fazer coleção de carro Mano, o servidor reiniciou oito a pé, velho Que desgrama Tava indo lá pra outra loja de carro Agora a loja de carro é aqui Mudou, velho Agora é tudo aqui Cuidado aí, cuidado aí Cuidado Ninguém tá vendendo o Golfei, não? Tá vendendo o Golfei, não, mano? Eu já tive Não é nada Tá, não Pode crer, pode crer Tá vendendo o Golfei, não, velho? Ninguém tá vendendo o Golfei, não? Golfei, pá Golfei, não Golfei, não Golfei, golfei, golfei Tô vendendo o Golbolinha Tô querendo o Golfei, mano Mano, essa moto não é minha, não, mano O que é essa moto, então, pariu Taca fogo, mano Não é de ninguém Taca fogo, mano Taca fogo, tio Ladrão de moto do caralho Fica aquele caralho paradinho ali, mano Talvez ele tá só efetando as paradas Deixa eu ver, deixa eu ver E aí, irmão, tudo tranquilo? Ô, ô, ô Oi, irmão Ô, tá aí? Ô Tá vendendo o Golfei, não? Tem não, mano Tem não, não pode crer, mano Tá tão paradão aí, mano Cuidado com os PM Tá querendo te pegar aí Cuidado, hein, mano Porra nenhuma Tem não, tio Pô, vou ter que comprar Na porra da concessionária, meu 80 conta, velho Ô, quanto que é aquela Mercedes Dona, velho, cê sabe? Ou uma BMW A BMW acho que é Quatrocentos e poucos mil E a Mercedes é Cento e... Cento e poucos Mercedes? É, pô Aquela Mercedes de duas portas, tá falando? Sim, quatro portas, né? A de quatro portas? Aquela que cê acha que é amarela Que alguém tem aí? É, que a gente foi fazer os bagulhos lá Pô, acho que eu vou pegar ela então, mano Melhor ela do que pagar 80 conta no Golf, né? É, então Ela é da hora, pode pagar E o Golf é meio de papel, mano Pode crer, então Então eu vou ver aqui Eu vou tentar pegar esse carro Eu tô indo aí, tô chegando aí pra nós ir lá E eu quero pegar um carro novo também De boa, de boa Tô aqui na garagem Não demorou, galera Acho que a gente vai pegar a Mercedes, velho Eu sempre quis uma Mercedona, velho Vamos ver Ah, caralho Tem um Ford Focus Um HB20, velho Um Ford Focus ou um HB20? Era um dos dois que eu queria pegar Não vai ser Mercedes E aí, quanto é o programa? Caralho, cê já chegou, velho Já, pô, tava vindo Tava vindo, se é o foguete Quanto é o programa aí? Então, acho que eu vou pegar Deixa eu botar o capacete, né, mano Eu acho que eu vou pegar um HB20 ou um Ford Focus Ah, tá tirando, mano HB20, mano Que que é? HB20 não Né não? HB20 é ruim? É, pô Mas o Focus é da hora Mas o Focus, ele fica surgindo à toa, mano Fica não, pô Ah, epa Tranquilo? Pô, nem conseguindo ver o carro que cê tá usando, velho Ah, é, porque o carro é uma nave, tá ligado, velho Porra, nem pra ver a beleza Então, deixa eu te perguntar aí Quanto é que tá o Ford New Focus 2020? Ford Focus RS? É, o 2020, aí, mano 115 mil 115, aí cê quer vender um Golf por 80, mano? Aí, aí é foda, hein? Acho que eu vou ficar com esse foda Se a gente pegar dois carros, você consegue fazer desconto? Não, não, sem desconto Cara, aqui é osso, aqui não tem desconto não, mano Aqui não tem desconto não, velho Caramba Aqui é a loja, né, mano? Aqui não é bichoteria, não Se comprar cinco milhões de veículos, você consegue fazer um desconto Ah, e cê tá achando que a gente é empresa, mano? Calma aí, velho Cinco milhões de veículos? Aham Ah, aí cê, a gente vai comprar todos Vai comprar concessionário assim, cara Nada, nada Não, vai não Cinco milhões de carros, velho Cinco milhões? Vai, então Só vim aqui na salinha aqui Demorou, demorou Vou me arrepender ainda, mas eu acho que não Deixa eu te perguntar, esse carro aí, ele é aceitável em estrada de terra também? Esse Focus? Exatamente Depende da roda que cê coloca nele Ah, entendi É, roda off-road Então, tem como botar uma roda híbrida, tipo, quer ir em todos os lugares, mano? Eu trezei que cê tem que fazer também Não, eu não gosto de carro pequeno não, eu gosto compacto não, mano Agora esse Ford eu quero Que é o Focus, né? Exatamente Tomara que ele não venha estragado, eu ganho a última vez que eu comprei um carro Quanto que é o Focus? 115 A Mercedes é 170, pô Não é a mais Mercedes, eu não sei lá, eu deixo falar de uma próxima vez aí Qual é o seu passaporte? O passaporte é 25 E você, vai pegar aquela Ferrari mesmo que cê falou? Cê é louco? Vou pegar um carrinho aqui também, pô Pode crer Vou pegar aqui um carro que a gente vai comprar sem poder visualizar o carro antes, hein? Vambora, hein, mano Meu Deus, isso vai dar ruim, vai Vou dar uma assinadinha aqui Então, se eu te perguntar, esse carro aí não fica sujando a tua, não, né? A tua, não Só se você for no barro, né, velho? Pode crer, pode crer Ah, ele mora lá no... É, eu moro no barro É, aí vai sujar, né? Aí, acho que descontou certinho, senhor? Sim, sim Só pegar a chave da garagem De boa, muito obrigado Vai sair na garagem agora Aí sim, doutor Nossa, eu quero ver como é que é esse carro Ah, Saveiro G7, tem isso também? Tem, pô, rebaixadona Pô, depois eu vou dar uma olhada no seu Quanto é que aí, tá custando? 60 contas 60 contas, vamos ver, dar uma olhada Aí, já até aumentou É, 10,90 Caral, 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 não vi nada Caralho, vai lá dentro, mano Pode ir lá ouvir, velho Tá, pô Pode crer Ô, louco, você compõe esse carro aí, velho Beleza Aí sim, velho Nossa Sim, sim Caralho Ué Calma aí, mano O cara veio aqui pra saber se a gente tem ouvido, mano Ah, você vai tirar o seu, não? Não, eu vou testar o meu de dia, mano De dia dá mais sorte na vida do carro De noite dá azar, velho Nossa, cara, vai ser sabieira, senão depois eu vou até comprar uma pra mim também Acho que deve botar um somzão atrás desse carro, hein É, vou colocar, mano Vai, vai, vai Vou botar devagarzinho aqui, ó Devagarzinho, caralho Quebra o carro aí logo, mano Por quê? Né, meu, vai, velho Olha aí, velho Caralho, nunca vai entrar na favela esse carro Não, mano, vai travar lá no começo Oi, rapaziada, bom dia, bom dia, bom dia Rapaziada, rapaziada O que é que eu vou dizer, tirou o carro rapidinho pra me botar o meu... É, esse carro aí Ele não tá vendo, eu vou tirar por aí É o carro ali, mano Um carrão do caralho, mano Só que eu vou botar outro aí que é um pouco melhor, tá ligado? Esse RAM seu aí foi meio que deboche, mas vocês já veem tão, mano Cadê, cadê aquele Focus RS aqui, mano Ó, 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 ó o carrão, tio, aí, ó É esse carro aí, mano Esse carro aí, quando vocês verem, vocês correm, tio Eu tô indo aí já Valeu, valeu, irmão É, nóis É, que você tá bebendo, é demais, hein, irmão Vambora, vambora Olha só o nosso Ford, Ford Aí, comprei um carrão top aqui, mano Um Focus? Um quadrima que você tem, um carro Fox RS, tio Ué, você sabe da minha grana, como? Você olhou a minha conta bancária? Você é o quê? Você é hacker? Não, tem um... Olha o seu carro Ah, então cala a sua boca, então, mano Você nem calta, hein, mano Você tá... Tem assim, tem um carro Se eu chegar aí, você vai pagar 10, hein, mano Fica quieto Não vai, não Nem chega aqui, então É, então, tá, então É... Novato, caralho Não sou novato, porra, nem É, não, você é um lovatinho Fogueteirinho Acabei de passar no Focus RS aqui de preto Ô, carro feio, hein É, mano Mas eu nem mexi nele ainda Você não viu ainda, mano Calma aí, vou levar aí Que você vai falar Como é que é o carro Ah, quem não tem esse carro? Você não tem, mano Tenho sim, doido Você tem porra nenhuma Você nem carro tem, mano Cala a boca Tem, eu tenho Tem porra nenhuma Tem mesmo, tem um carro Que eu tô vendo aqui agora Você tem um Fiat aqui Estragado aqui, é Você tem helicóptero? Tenho Você nem é piloto, mano Como é que você tem helicóptero? Ah, dinheiro salvo, né Ah, dinheiro salvo você compra o L Então, é isso Então, todo mundo já tá sabendo Quem tem helicóptero aí Tem dinheiro pra caralho É, eu tenho que ir no banco Aí a gente pergunta O que esse cabaço tá fazendo aqui, então Tá de boa Ah, não dá pra sair dessa vida não Tá, não Tá, tá, tá De boa Cara com helicópteros Caralho de boa É, mas é de um só, tá ligado Aquele pequenininho Aham, tô ligado Sei lá É o seu sonho, né É, muito estranho, mano Muito estranho O cara chegar do nada Tem um helicóptero já, mano Tem que conversar depois Com o palhaço Que botou esse cara aí Qual foi, cara? É estranho Eu achei estranho, velho Estranho, cara Tem um helicóptero E um fogueteirozinho Eu tô soldado Não tem um fogueteiro Não, não é não Olha o teu carro Entrando a panela com a Tiger Caralho, carrinho aqui é bom Mas acho que nem muito rápido não, velho Talvez depois ele fique, mano Mas é bom o carrinho, hein, mano Ó, nossa, velho Ó, outro nível, mano Depois ainda vou deixar um chuchulizão nele Já é, tchau Ah, é, porra Tá com a rota de pistola A minha pistola que tava no baú lá Tem que ver os caras que gostam de ficar pegando a pistola do outro aí, mano Só definir quem é É, já sai Esse tem que pagar 10 aí Esse tem que pagar 10 É, coisa dos novatos aí Antes nunca sumia nada, tá ligado Aí do lado o cara aparece com um helicóptero Aí é foda Rapaziada, quem que tá na favela? Rapaziada, rapaziada Ah, dois palhaços parados Vem do bar aqui Cadê, vai querer carona? Tô descendo lá Quero dar uma mexida no meu carro Relaxa, já peguei um lugar que a gente mora Tá, tô indo lá Eu nem vou mexer muito no meu carro não Porque ele já é foda, tá ligado Aí eu quero deixar ele mais sinistro Tá ligado Tá ligado Eu peguei um Ford Focus RS 2022 Caramba, carro do futuro, hein Avançadaço, filho Paguei só 40 mil, mano Tá certo Mas esse Ford Focus aqui não tá correndo muito não Tomara que ele equipado ele corra Eu acho que ele pega Eu que tenho muito dinheiro, hein Vou ficar pagando dinheiro e tendo pujado Nossa, mano Tô no almoço, assim Porra, mas perde o sal da conta Ô, meu golzinho pega 360, mano Caramba Ô, eu passo uma disputa com você, mano Pega 360 Nossa, o carro fica bonito no sol, mano Você é louco Vou tentar vender ele por cento e duzentos, velho Alguém tá querendo comprar carro aí, velho? Oito e quinhentos Que que é que cê falou? Pago oito e quinhentos Então vai, quanto que é o motor aí, doutor? Manda ele mexer aí, manda ele mexer aí Não, calma, quanto que é o motor, doutor? Ô, doutor, calma aí, rapidinho, rapidinho Dois segundos Doutor, quanto que é o desempenho total aí? Pode pôr aqui, ó, na minha conta aqui, ó Eu pago Não, mano, você falou o seguinte Você vai pagar tudo mesmo? Vou Então bota tudo no talo aí, doutor Ele tá querendo pagar, bota tudo no talo, vai Tem dinheiro Bota tudo no talo Bota tudo, tudo no talo Quanto que fica o motor de desempenho, doutor? Tá em 18.550 É isso aí mesmo, é isso aí mesmo, doutor Pode pôr, pode pôr É, 18.550 Beleza, 23.000 Exatamente, exatamente, doutor E tá ficando quanto tudo ao total? Agora tá 23.250 Boa, tem mais alguma coisa pra botar no tal, doutor? Poxa Vê, vê Tem fumeio nesse carro aí não, doutor? Tem fumeio, mas no vidro aqui do lado não tem, maior ideia Freio Freio, freio, tem que botar freio Senão o carro não freia, né, doutor? Pode pôr, pode pôr Ah, vai pagar tudo, né, mano? Tem fumeio, 27.450 Ih, tá barato, tem que botar mais não? Não dá pra botar mais não? Tá pôr, o cara tá no real Tudo, tudo, tem tudo e nada, nada, mais nada Tá abusando também Ué, mas você tá querendo pagar, só pagar, mano Suspensão Suspensão Suspensão, é Suspensão um pouquinho Pode pôr, pode pôr Só um pouquinho mais Aí, tá bom, tá bom, tá bom Se não o carro não passa em algum lugar, doutor Não ficou brotante se não, hein Eu vi que o carro tem um carro golzinho, mano É um pouquinho só, doutor Tira só um pouquinho da mola É... Tem que ver depois se esse mecanismo tá passando É... Tem mais nada, doutor? Mais nada aí? Eu acho que deve botar mais alguma coisa, hein? Tem aqui... Bota a roda, bota... Vai pagar? Vai pagar tudo, então Não, não, aí já abusou Eu falei que te montou o desempenho Aí já abusou Não tem como mudar o interior, não Botar um banco aí de couro As paradas assim Não, pô, mas o importante aqui A cor, nessa cor, fica essa daí mesmo? A cor, pô, lógico, mano Agora tu vai andar na roda Vermelho e preto mesmo, cara Top, mano, carrão, mano Entendeu? É isso aí mesmo, doutor É isso aí tudo mesmo 31.200 Aí, caralho Pô, o cara vai pagar tudo Ah, que delícia Eu não vou gastar nada, mano Aí você tá ligado que eu não vou te dever nada, né? 31.200 Quer pagar, paga, mano Não tem com essa, não, tio Nossa, o carrinho ficou show, mano Olha isso, velho Pra quem tem 3 minutos Boa, boa, doutor Boa, doutor Deixa eu testar o carro aqui, mano Olha, eu tenho mais 7 carros lá Não quer fazer isso também, não? Caralho Não, é Ué, mano Você tá querendo pagar, mano Paga tudo Nossa, mano Quer aquele carrinho em você? Que que é? Quer aquele carrinho Tá, dois carros feios do caralho Eu quero testar meu carro agora, mano Meu carro deve estar nos trinques, filho Cheguei com essa motinha sua aí Cheguei, cheguei Quero ver se você pega na reta Não encosta no meu carro, não Você vai apagar a pintura, hein? Nossa senhora Passa por cima deles, pô, passa por cima deles Vai, vai, continua, 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 vai lá Isso, vai quebrando tudo, vai Cadê? Passa o sinal vermelho É, passa o sinal, porra azul Cadê? Cadê você com a moto, mano? Vambora Vamos pegar essa retona aqui, ó Naquele próximo sinal quando abrir, mano Vamos ver se esse carro é bom ou não, velho É bom no cantinho Tá, eu vou pelo lado esquerdo Você vai pro direito Oh, depois quem vai comigo lá na BNZ lá pra trocar Eu vou mexer num carro lá, velho Até onde, até onde? A gente vai até antes da base da PF lá, mano Beleza, beleza Então vai, hein? Quando fechar, quando fechar, hein? Base da PF é aqui do lado PRF, PRF Porra, eu tô começando um pouco na frente Não, não, é quando fechar, melhor Nada, é quando fechar, tio Ah, eu freiei Não tinha essa não, mano Esse carro é bom de largada, mano Mas depois a moto vem, mano Bora, bora PM atrás PM atrás é o caralho, cê é louco Eu tenho retrovisor PM atrás Tá, cê tá metendo louco, mano Ah, cê não tá acelerando muito com essa moto, né, palhaço Tô sim Tá sim Tá alcançando Caralho A gente vai chegar mais rápido que a moto, mano Chegamos, velho O que, louco, mano? Bate no meu carro? Cê é doido? Vai apagar, vai apagar Nossa, vai apagar, mano Não, cê vai apagar, velho Não, não vem com esse papo, não, mano Olha o que que cê fez na traseira do meu carro aqui, velho Tá novo, velho Não bati nada, não Olha aqui, olha aqui Olha aqui, pera aí Não, eu vou sair pra ver o carro, mano Não, ele é mão de vaca danado, mano Olha aqui, chega aqui Chega aqui Dá uma olhada pra cê ver Dá uma olhada pra cê se não tá batida aqui Vem aqui Mano, eu tiro uma foto pra você Não, até essa não, tio Chega aí, chega aí Chega aí, aí, ó Amassou aqui, velho Aí, ó Olha como é que tá arranhadão aqui, ó Amassou aqui, velho Aqui, ó, né Aí, ó Tá uma jeitinha, mano Eu acho que qualquer 200 mil aí Paga o carro, velho Eu acho, velho Caralho, aí, velho Eu acho que qualquer grana aí pra gente consertar, velho 800 conto, mano? Isso aqui é um RS, velho Tá maluco, velho Tá metendo um louco, mano Pelo menos 2 mil, né, velho Não, eu acho que 2 mil é o valor correto, velho 2 mil, mano Falta 1.200, mano O carro tá voltando pra soltar nós Olha só, hein Vamos embora Tinha ser assaltada Só assim pro PicPay Ó, gente, vai ser assaltada Só assim pro PicPay, velho PicPay, passa aí, 25 Fica louco, não Esse carro querendo passar a pegar nós, mano Nóas ideias Bora, que bora Fica parada aqui, não, mano Boa, 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 boa Você é um bom empregador, tá ligado? Não, você bateu, você tá errado, filho Você tava atrás, mano Ah, eu desviei ainda Você desviou, você vai ver, mano O mecânico vai ver isso aqui quebrado Ah, você tem que ter uma moto aqui Não tem problema, você vai ter que usar óculos, né, mano Você tá pilotando a moto sem óculos, velho Vai fazer o que? Ah, se eu quiser, rapaz Ah, então demorou, então Na próxima, se você bater, mano Vou te dar uma freada, você vai voar longe Ah, mas senão que eu não vou, eu não vou bater, mas senão Ah, pode crer Só acelerando não, mano Ah, se você quiser eu faço isso aqui, ó Te passo rápido Vamos ver quanto o mecânico vai cobrar E o resto, se for menos Vamos embora, vamos embora Acho que eu não passo não, né? Acho que eu não passo não, esse monstrão aqui Acho que não Pelo menos dois mil pela lista Aí, olha aí, já chegamos já Chegamos já, mano Caralho, velho Já era, tiozão, aí Olha o tanto de carro aqui, mano Você é louco Depois eu levo lá na mecânica pra consertar Fala É, depois, né Só falar Porra, o cara derrubou a mão do cara ali, mano Tá, caralho, velho Fala Você faz cinco aí, mano É o maior pai, mano Parece que tem quatro rodas, a nossa Caralho, mano Bateu no carro do cara Na moda do cara ali, velho Caralho, velho Cuidado aí, velho Bateu ali, mano Bateu ali, mano Caralho, bateu ali, velho Você bateu na moda do cara ali, mano Tá tudo errado, velho Aqui, ó Você bateu aqui na moda do cara, mano Você tá tudo errado, velho Esse jeep você usou de errado Você bateu no cara ali, velho Você bateu no cara ali, mano Essa moda tá tudo errado, velho Tá tudo errado, velho Caralho, mano Achei que tá tudo errado, tio Tá tudo errado, mano Bateu na moda do cara aí, mano Você bateu na moda do cara aí, velho Eu acho que você deveria apagar a moda do cara aí, mano Você bateu na moda do cara aí, velho Tá tudo errado aí, velho Aê, a moda do cara aqui, mano Aqui, ó Aê, bateu aí, ó Aqui a moda do cara aqui, ó Tá aqui, ó Nossa Quebrou até o retrovisor aqui Vou falar em advogado O advogado tinha que falar comigo, mano Não tá aí Não tá aí, mano Eu acho que a gente vai conseguir abrir empresa, hein, guys Tinha até esquecido de eu Acho que a gente vai conseguir abrir empresa, mano A gente vai abrir empresa lá da parada, velho Demorou? Então, acho que no próximo vídeo A gente vai tocar isso da empresa de segurança E os caramba Eu tô querendo fazer Tá ligado? Aquela parada Mas também fazer segurança de verdade, mano Contratar uns caras E aí a gente bota uns caras de segurança por aí, velho Tô pensando nisso aí Acho que vai dar certo, mano Esse carro aqui Pega quantos Os movimentos? A gente tava fazendo um teste Contra essa moto aí A sua moto chegou a quanto? 10 e 30, por aí Tá, o carro chegou a 408, mano 408, mano 408 408 408 408 408 É que a gente acabou de botar um motor novo Botar uma pintura nova, tá ligado? Tá tudo errado Tá tudo errado Tá tudo errado É, o que? A pintura influencia bastante também Sim, a pintura é a aderência, né Que bate o vento, né O vento nem encosta no carro Aí o carro fica igual uma flecha Sim, sensacionalmente O mecânico lá é bom É bom o mecânico É 115 mil, né? Então Eu equipei Se quiser o pau vender Tá 250 na minha mão, né É porque a gente equipou, né É porque a gente equipou, né É porque a gente equipou Fica um pouco mais cara É 250, acho que é um preço aceital Se quiser aí Ele dá pra colocar tudo no motor, né? Já tá com tudo, já Só daqui a pouco ele voa Se botar muita reta aí Sim, sim Mas o bicho tá bom Mas o carro é bom O carro é bom Se quiser comprar lá na concessionária O cara o bichinho é sinistro É Qual o nome do carro? Isso aqui? Isso aqui é uma limusine Ô Limusine Mentira, é verdade Quem quiser comprar um saberinho aí Eu tô vendendo Pode crer, pode crer, mano Camisinha usada Caralho, velho Eu vou terminar Eu vou terminar com o vídeo aqui, velho Levou meu carro Minha moto longe Que que é? O cara do Jeep Levou minha moto longe Falei, mano Que que é que você vai ter meu carro, seu cabaço Aí, guys Então é o seguinte Espero que você não gostar do vídeo Deixa o like Compartilha Aí o próximo vídeo, mano O próximo vídeo A gente vai ver aquele negócio, hein Valeu, falou E fui Antes de terminar o vídeo Deixa eu mandar um salve Para os 10 primeiros comentários Que é o Santos 1912 King 1 Luzion Match Gamer Jalapen War Lucas Pierre Piso TM Killer Killer é o cara que joga com Com Easy Easy for players Que é o Agiota Agiota 1 Agiota 2 Esse aí é o 2 Se vocês querem conhecer o canal dele Dá uma olhada Ele vai comentar aí Vai estar escrito Killer Entra no canal dele Demorou? Jonathan Silva Agiota Souza E Rafael Esses aí são os 10 primeiros comentários Acho que foi aí 9, né Então cortei errado Então não fica sem um aí E agora os últimos membros do canal Que é o SDVBiel LGD João Paulo Ricardo Wagner Pereira Kaique Paula Moacir Oliveira Gabrielzinho Oloco Olokeu Pô, meu Deus do céu, hein Kawan Chaneide Que isso, mano Richard TFN Matheus Mercúrio Coelho FF Bandido 171 Felipe Jr Vocês são os últimos membros do canal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o like e compartilha Valeu Falou Fui